Música Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Informativo. Já está aberta em Campo Bom a ação solidária de inverno de 2017. A comunidade é incentivada a doar agasalhos para ajudar famílias carentes do município. O repórter Marcelo Telles conversou com uma das coordenadoras da campanha. Confira. Com o inverno se aproximando, os dias estão ficando cada vez mais frios aqui na nossa região. E com isso surgiu a campanha do agasalho de Campo Bom para ajudar as famílias que precisam de roupas de inverno para essa estação tão marcante aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui agora com a Cleusa Maria Piscinim, que é assistente social e também é uma das coordenadoras da campanha do agasalho. Tudo bom, Cleusa? Tudo. Cleusa, como é que se faz para fazer essas doações em Campo Bom ou aqui na região do Vale dos Cintos? Olha, nós temos um número para a defesa civil, né? Aí dá uma ligadinha para lá. Ou nós temos, em Campo Bom, a gente tem os postos de coleta, que são em todas as UBSs e em todas as escolas do município. Assim como em todos os órgãos públicos. A prefeitura também tem as suas caixas de coleta. E essas roupas são recolhidas e elas, para quem que essas roupas são doadas? Como é que essas roupas chegam nas casas das pessoas? Assim, nós vamos estar fazendo no dia 17. A coleta iniciou no dia 15, a campanha começou no dia 15 de maio, né? A coordenação da campanha está pelo nosso secretário, o seu Eduardo Emílio Asma, né? Que é o secretário de desenvolvimento social e habitação, né? E aí no dia 17, que é num sábado, a gente vai estar fazendo a entrega para a comunidade. Como vai funcionar? Vai ser assim das 8 da manhã, perdão, 9 da manhã às 16 e 30. E assim, a pessoa vai lá, a pessoa que gostaria de receber, vai lá com documento, né? Com foto, comprovante de endereço, né? Vai preencher uma fichinha e vai ter de 15 a 20 minutos para fazer as escolhas das roupas que ela necessita, né? Então vai ocorrer nesse sábado. Se houver sobras, se tiver mais material, nós pretendemos fazer um próximo evento em julho, então. Então, na realidade, a campanha vai desde 15 de maio até julho. Vai ficar o inverno inteiro aí, então. E essa campanha, vocês esperam ajudar, em média, quantas famílias, assim? Tem um número que o pessoal de Campo Bom fala de pessoas a serem ajudadas? Olha, não... exato, exato, não temos. Porque a gente não tem, assim, uma base que é... essa é uma nova gestão, né? As gestões anteriores faziam, mas a gente não tem uma base. Então, assim, mas a gente pretende alcançar o maior número possível, né? E porque, assim, o ano todo a gente sempre faz o repasse das doações que a gente recebe. Então, na realidade, isso vai ser uma campanha, mas a gente sempre está alcançando para quem dela necessitar. Isso que é bom. Obrigado, Cleusa, pela sua participação. Então, gente, tem muita gente precisando. Vamos ajudar, por favor. Eu sou o Marcelo Teles para a TV Fevalho. Obrigado ao Marcelo Teles. E lembrando, a Defesa Civil também está ajudando no recolhimento das doações com agendamento prévio pelo telefone 3597-3683. E a Universidade Fevalho está realizando a décima semana do meio ambiente. Durante o evento, estão acontecendo várias atividades abertas ao público. Para amanhã, está prevista uma feira de doação de animais promovida pela Prefeitura de Novo Hamburgo. O evento acontece no estacionamento do Campus 2 da Fevalho, das 5h30 da tarde até as 7h30 da noite. E você, gosta de português, inglês ou literatura? Conheça agora um dos 48 cursos que a Universidade está oferecendo neste vestibular. Jonas Soares nos traz mais informações. E a Universidade Fevalho já está com as inscrições abertas para o vestibular de inverno. E hoje nós vamos falar sobre o curso de letras. E recebemos para isso a professora coordenadora do curso, Valéria Zanetti. Professora, fala um pouco mais sobre esse curso de letras oferecido aqui pela Universidade. Bom, o curso de letras da Universidade oferece a possibilidade de língua portuguesa e língua inglesa e respectivas literaturas. Então, quando o candidato escolhe essa modalidade, ele já sabe que vai enfrentar pela frente várias disciplinas de língua portuguesa, várias disciplinas de língua inglesa e tudo o que permeia esse universo das letras. E a atuação no mercado de trabalho para esse aluno futuro profissional de letras? Ele não está mais vinculado exclusivamente ao ensino de fundamental e médio em escola, seja pública ou seja privada. Hoje em dia a gente tem vários egressos que abriram a sua própria escola de idiomas, que trabalham em grandes editoras como revisores de publicações e ainda aqueles que foram para outros destinos como mídia, seja ela em televisão, em jornal, como revisores, como elaboradores, inclusive para jogos, na parte de jogos digitais, como elaboradores dos roteiros e das histórias. Então, são várias opções que esse futuro profissional pode ter como possibilidade e também, digamos, um perfil inovador para quem quer atuar, como a professora falou, não só dentro da sala de aula. Sim, isso já mudou ao longo dos anos, a gente não está mais preso ao universo da sala de aula, a gente pode trilhar outros caminhos com certeza. Tá certo, professora, obrigado pelas informações. E lembrando que as inscrições para o vestibular de inverno vão até o dia 21 de junho e para se inscrever é só acessar fevale.br barra vestibular ou para mais informações ligue para o telefone 3586-8800. Eu sou o Jonas Soares para a TV Fevale. Obrigado, Jonas Soares. E o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho